Música Alô, 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 marombada! Sejam bem-vindos a mais um review de suplementos da nossa parceira Samy Thee Suplementos. Hoje, hoje é dia de que? Hoje é dia de termogênicos. Marombas questionaram, pediram para eu falar aí sobre os termogênicos mais parrudos, parrudos! Os termogênicos mais fortes hoje no mercado e eu trouxe três ótimas opções aí que a marombada está confundindo. Estava querendo saber qual é o mais forte dos mais fortes e questionaram aí nas nossas redes sociais. Lembrando que a nossa parceira Samy Thee Suplementos, nós temos o cupom de desconto. Até fiz aqui, ó, um cantinho aqui, ó, pá! Cupom de desconto, alô, marombada! Tudo junto! Alô, marombada! Só acrescentar no carrinho ali no final das suas compras, fortalecer com o canal e, obviamente, ganhar aí um super desconto. Lembrando que o dólar só cai. Vou até chegar para cá, ó, o dólar só cai. É o momento, é agora! Quer importar suplementos? O momento é agora, marombada! Beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa, os combatentes! Já estamos aqui devidamente posicionados no nosso cockpit, na página inicial da Samy Thee Suplementos, nossa parceira. Lembrando que todos os suplementos que eu mostrar, que eu postar aqui, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Já para ir direto, isso aqui é dar aquela conferida inicial aqui nas promoções. No Oxygen já falamos, a maioria que nós já falamos aqui no canal. Primeiro combatente do dia, Black Spider! Black Spider, lembrando que todos os termogênicos apresentados hoje são da fabricante Clomafarma. Muitos marombas questionando. Ah, Marombado, fala do Black Spider! Fala do Black Spider! Black Spider é um termogênico extremamente poderoso, não é novo, já está aí no mercado há algum tempo. A Clomafarma é um laboratório já antigo, lá na Samy Thee Suplementos, aí da Marombada, já conhece. Ele promete aí grandes perdas, né? Energia e efedra, sim, senhoras e senhores. Ele fala efedra, mas é extrato de efedra, né? 25. Dar aquela observada marombástica. Vocês podem ver que ele tem aí uma grande concentração de vitaminas. É difícil vir vitaminas, né? Você verificar vitaminas em termogênicos. Tem uma considerável quantidade aí que ele chama de Eca Blend, que aí seria efedrina, cafeína e aspirina, né? Ele coloca aí o extrato de efedra, coloca cafeína, não fala qual a quantidade, mas já destaca lá na embalagem 25 miligramas de efedra, que seria extrato de efedra, que é bem mais fraco do que efedrina, tá? Isso fique claro aí. E possui também aí um blend poderoso de fitoterápicos. Aqueles fitoterápicos que a gente conhece bem, oimbina, entre outros fitoterápicos aí que vem lá da família do lipos 6. O lipos 6 começou com esse empilhamento, vamos dizer assim, com essa mistura e deu muito bom. Ele é um termogênico extremamente poderoso, como eu já falei, principalmente por ter aí esse extrato de efedra. Promete perdas, algo em torno de 7 a 10 quilos por mês. Não faz isso, tá? É, você pode colocar aí a dieta mais restrita que for, se você não vai conseguir reduzir aí de 7 a 10 quilos. Hoje em dia não tem como. Eu diria algo mais, vamos dizer assim, discreto, algo em torno de 4 quilos, 3, 4 quilos por mês. Valores! Ele já está aqui, R$ 25,99. É um valor muito bom para termogênico, na minha opinião. Acrescenta aí mais umas 10 doletas de frete. Nós estamos falando de R$ 35,00, com o dólar baixando agora. Bom, pode botar aí na casa de algo em torno de R$ 150,00 a R$ 200,00. É um valor muito bom para pré-treino gringo. Lembrando que esse produto normalmente é utilizado por marombas que estão querendo secar, mas estagnaram. Não adianta mandar cafeína, não adianta mandar nenhum produto mais natural que não consegue secar. Já está ali naquele, no mínimo do mínimo que já conseguiu na sua vida. Então, manda aí um termogênico gringo para dar uma auxiliada. Beleza? Minha humilde opinião, vale a pena. Temos aí China Wright, R$ 25,00 e Fedra também. Vocês podem ver que é uma tabela muito mais discreta. Possui aí também o blend de ECA. É uma marca registrada da Cloma Farma. Cafeína, extrato de Efedra, na quantidade de R$ 375,00. Se formos analisar, aí é uma quantidade um pouco maior do que o Spider. Mas, por outro lado, o Spider possui uma lista muito maior de fitoterápicos. Vocês podem ver aqui, no China, Blend White Energy. No Blend White Energy. Não chega nem perto. Com isso, o Spider realmente tem uma potência maior no seu poder termogênico. Ele promete poder termogênico, intensa energia e um controle de apetite. R$ 24,95. A mesma pegada do Spider, na minha opinião. Um valor muito bom. Vai ficar nessa casa de R$ 150,00 a R$ 200,00, com dólar no patamar de hoje. Vale muito a pena. Só que ele é pouca coisa mais fraco que o Spider. Minha humilde opinião. Quer uma coisa mais agressiva? Spider, sem sombra de dúvidas. Vamos para o nosso último combatente. Asia Black, 25, Efedra. Mesma pegada, a questão de 25 do extrato de Efedra. Promete também perdas de peso, energia e destaca a questão do extrato de Efedra. Lembrando que a Asia Black, na minha humilde opinião. Não é bem a opinião, mas se eu puxar bem da memória aqui, se eu não me engano, o Asia Black é o mais antigo dos três. A Cloma Farma começou com a Asia Black. Só que assim, não era tão conhecido. E aí, quando veio, realmente o Spider meio que explodiu. Hoje em dia, a grande maioria da Marombada conhece a Cloma Farma. A grande maioria nem conhece, na verdade. Mas quem conhece, conhece pela fama do Spider. Não pelo Asia Black. Na verdade, ele nem descreve de uma forma mais detalhada a tabela nutricional. Vocês podem ver aqui que ele já coloca essa aqui. Eu vou ter que ampliar aí para vocês verem melhor. Porque realmente, eles deram aí uma menosprezada no Asia. Guaraná, cafeína, White Willow. Ele coloca também, né? Citrus Aurante. Ou seja, tirando aí a questão do extrato de Efedra, que é uma presença em todos os três termogênicos, o Asia, ele aparentemente é o mais fraco. Eu nunca tomei o Asia, mas alguns parceiros já tomaram e falaram que ele é muito tranquilo. Ele é muito semelhante ao poder do lipo-6 ultraconcentrado. Lembrando que são três termogênicos importados. Não são as versões brasileiras. Alguns possuem uma versão brasileira que é só cafeína, porque é o que a Anvisa permite, né, Marombada? Infelizmente. Então, ele coloca aqui L-tirosine, N-acetil, L-carnitine. Tem aí, né? Os fitoterápicos mais conhecidos aqui no Brasil. Vamos dar uma comparada aqui, uma última comparada para vocês verem bem aí, ó. O Spider. Então, nós temos aí o Spider. Temos aí o White. O White. E nós temos o Asia Black, bem mais humilde. Então, na minha humilde opinião, para finalizar, realmente, nesse caso aí, pode-se dizer, sem sombra de erro, que o Spider é o mais forte. Depois vem o White. E, por último, o Asia, que seria aí, para quem quer uma alternativa, um Lipo-6, algo um pouco mais tranquilo, mas que tenha uma pegada forte com relação aos seus fitoterápicos. Minha humilde opinião, todos os três valem aparecidos aí, que, geralmente, esses termogênicos mais potentes, eles ficam na casa aí de 25 até 30 doletas. Beleza, Marombada? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que... Eu sempre lembro vocês que nós temos a parceria com a Sâmida e Suplementos. Fechando a sua compra, utilize o nosso cupom desconto ALOBAROBADA, tudo junto. ALOBAROBADA, tudo junto. Você ajuda o canal e, obviamente, obtém aí um desconto marombástico. Esses são as três... Essas são as três opções que vocês me pediram de termogênico dessa semana, extremamente poderosas, tidos como os mais potentes do mundo. Qual o próximo termogênico ou suplemento que vocês querem? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia e eu trago pra vocês na próxima semana. Beleza? Estamos juntos. Valeu, valeu. Aquele abraço.